99,90 bacia deca quadra 529,90 coifa grato inox vidro 1499,90 tinta metalatex fosco perfeito 449,90 39 anos todimo uma vida toda o seu lado a vida evolui por meio de experiências que vem de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina o tempo todo cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar aprender e se relacionar são essas experiências que o grupo rcn e 067 vinhos apresentam para o mato grosso do sul o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado serão quatro edições do cbn em ação em campo grande um encontro em dourados e três edições do rcn em ação em três lagoas o agronegócio não poderia ficar de fora o setor que impulsionou no brasil será debatido em duas edições através do rcn agro e pelo primeiro ano o grupo rcn que convida para discutir os rumos da nossa economia ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum rcn de economia informação de qualidade discussões de alto nível palestras e especialistas de expressão nacional em onze grandes encontros na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado grupo rcn em ação pelo avanço econômico do ms juntos a gente faz a diferença no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar a sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para três lagoas e região você pode ajudar no hospital do amor de campo grande comprando o ms cap e cedendo direito de recete eu ganhei eu tô acreditando até agora tem que comprar gente vamos comprar eu já comprei a minha dessa próxima semana já tá garantido ela já ganhou e você pode ser o próximo no super giro de prêmio de mil reais no primeiro sorteio sete mil segundo dez mil no terceiro sorteio uma moto ronda cg e no quarto com chip renegade zero quilômetro ms cap e ajude e concorra só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô no encontro não é só você conheça o sebrae delas um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios sebrae delas seja bem-vinda nova até que transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica acompanhe só aqui está a variedade de acessórios para sua bicicleta e aqui a moda do ciclista a moda que veste você nossa variedade de roupas e para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas aqui na nova até que você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica vem vai nova até salve salve amigos rcners está no ar o rcn esporte levando a informação do mundo esportivo para você aqui na sua tvc hd canal 13.1 quarta-feira foi rodada da copa do brasil meu irmão é e já vamos falar do corinthias que passou com tranquilidade pela portuguesa do rio de janeiro o corinthias não passou sufoco algum no jogo de volta da terceira fase da copa do brasil na noite desta quarta-feira na neoquímica arena o timão bateu a portuguesa por 2 a 0 e avançou as oitavas de final da competição nacional júnior morais e juliano marcaram os dois gols corinthianos ambos no primeiro tempo e a equipe alvinegra não sofreu grande perigo do lado adversário o corinthias segurou muito bem no segundo tempo o time chegou algumas vezes no ataque mas não criou grande chance de perigo na parte defensiva a melhor chance da lusa foi em uma finalização por cima no gol de cauan que não levou muito perigo ivan chegou a fazer duas defesas no segundo tempo mas com total facilidade é e o timão volta a campo no próximo sábado quando visita o internacional às 19 horas no beira rio pela sexta rodada do campeonato brasileiro já a portuguesa atuará em casa 17 horas horário de brasília no domingo contra o nova iguaçu pela série de do campeonato brasileiro o palmeiras venceu mas não convenceu e de acordo com a imprensa nacional foi uma das piores atuações do alvo e verde conferir o palmeiras fez uma das suas piores atuações na temporada mas venceu juareense por 2 a 1 no estádio do café em londrina com o resultado o time avança para as oitavas de final da copa do brasil a vitória foi construída com gols de danilo e rafael veiga de pênalti nildo descontou para a equipe baiana o palmeiras se classifica para as oitavas de final da copa do brasil e aguarda o sorteio para definição do adversário é e o calendário do palmeiras palmeiras não para bom sábado o palmeiras vai enfrentar aí o red bull bragantino pela sexta rodada do campeonato brasileiro como já estou dizendo no alianz parque às 16 horas e 30 minutos já o juazeirense por sua vez recebe o atlético da da bahia no domingo às 16 horas pela série de outro grande brasileiro que também jogou aí na copa do brasil na noite de ontem foi o flamengo que venceu o altos do piauí mas pensa num jogo que deu sono não parecia mata-mata de tão sonolento que foi o jogo mas não houve zebra e o flamengo passou pelo altos no estádio raulino de oliveira e venceu por 2 a 0 avançando as oitavas da copa do brasil os gols da volta da terceira fase do torneio foram marcados por gabi e vitor hugo que foi muito festejado por paulo souza o flamengo saiu do primeiro tempo sob vaias que não ocorreram durante o jogo a torcida esperou pacientemente a atuação de um time cansado morno e pouco inspirado na criação diante de um organizado e fechado altos pois é vaias para o técnico português do flamengo enfim vai entender a cabeça de torcedor né agora o flamengo viaja para a capital cearense para enfrentar o ceará no sábado às 16 horas e 30 minutos horário de brasilha pelo campeonato brasileiro já o altos recebe o atlético cearense no mesmo dia às 15 horas também pela sexta rodada mas em confronto válido pela série c do campeonato brasileiro galera a gente vai ficando por aqui mais informações aí no nosso portal rcn67 vem aí pulseira de prata e logo na seguida na sequência minha amiga tati simon com a casa é sua até amanhã tchau e agora apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida giga três lagoas a gigante do seu lar casa das jogadores casa com você e nova tec transformando sua bicicleta em uma bike elétrica Guará Renault se é Guará Renault pode confiar todimo a gente nasceu para construir mscap acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD sofá inbox esse é meu sofá